Música Machucou a ginasta brasileira ali não Machucou sim Machucou Ela tá sentindo ali Tá sentindo, tô no zelo direito Ali Não dá pra continuar É, infelizmente se lesionou E o Henrique falava assim Ela se passar na primeira Acrobacia dela Que é a nova, né Henrique E é a torção Bem forte, hein Exato, essa acrobacia é nova Na prova, ela tava testando pela primeira vez Acabou falhando A gente comentava aqui que ela tinha que passar Por esse primeiro momento E ela foi guerreira, né Ela ainda levantou, ainda tentou continuar Mas infelizmente A gente tá vendo ali que foi Uma lesão mesmo E tá sendo socorrida A ginasta brasileira E tinha todas as chances De pegar esse ouro A Flavinha agora, hein Foi realmente uma infelicidade Tomara que não seja nada de grave Estamos torcendo aí Pra que ela se recupere O mais rápido possível Você vê de novo, olha Nesse momento aí Na primeira sequência acrobática Ela foi fazer uma dupla Pirueta e meia Seguido de mortal Com pirueta Chegou girando no solo Novamente pra você Olha o flick-flack Aí uma dupla Pirueta e meia Muito alta E muito bem executada E ela chega muito inclinada Pra frente Ela passa do ângulo correto De fazer o segundo mortal Tenta retornar Mas realmente ali Tá sentindo dor Senta no tablado E fica ali Aguardando os médicos O corpo foi pra um lado E o pé ficou preso ali Olha lá É Tornozelo direito Aquilo que a gente tinha observado E aí